Oi pessoal, foi a gente que vai estar mostrando aqui um vídeo, rápido, que vai fazer a longarina do bora, tá? Como ele rebaixa essa arma, ele tá pegando semi-eixo na longarina, vou fazer o corte, vou preencher e precisar o acabamento, tá? Lembrando aí, entra no canal, se inscreva, compartilha com seus amigos, dá aquela força pra gente, obrigado hein? Acompanha o vídeo aí. Essa região aqui, ó, é onde eu vou cortar, ó, deixa eu dar pra enxergar. Tá vendo aqui, ó, essa região que eu vou cortar, ó, ela raspa aqui, ó, o semi-eixo. Então eu vou cortar essa região aqui, fazer um corte, vou preencher o corte, pra gente poder rebaixar. Como tá na ar, ele tá puxando o carro pro lado, não é que eu rebaixo o carro, o carro puxa pro lado, entendeu? Então a gente vai cortar ele, fazer legalzinho. Então o pessoal que faz um corte gigante aqui, ó, faz um corte muito grande aqui, eu não aconselho fazer um corte muito grande. Por causa do que? Você fazendo um corte muito grande aqui, ó, você tira o reforço da longarina, tá? Você tira o dois dedos é o suficiente. Tem um pessoal que pega uma serra-copo e corta uma serra-copo isso aqui, ó. É errado, não faz isso. Você perde o reforço do seu carro. A única coisa que dá o reforço da carroceria do carro é a longarina. Então você não pode cortar a longarina. É que nem uma longarina torcida, não pode acontecer isso. Tem que ser só um cortinho suficiente pra encaixar o semieixo. Entendeu? Acompanha os vídeos aí. Vamos começar a cortar a longarina. Vou mostrar passo a passo aí. Acompanha os vídeos. Acompanha os vídeos. Olha o pedacinho que a gente precisava. Isso aqui, ó. Vamos desbastar. Acompanha. Tchau, tchau. Fizemos o primeiro teste, faltou um pouquinho a coisa, coisa de um centímetro mais ou menos, vamos remover um centímetro dele para poder finalizar ele. Vai estar ficando show de bola. Tchau, tchau. Tiremos o molde aqui, vamos cortar ela e enxergar a chapa nova. Vamos dar uma chapa de 18 para fazer o desenho. Delamos o ferro, vamos enxergar a caixa agora. Estão fazendo o reforço por dentro, vai ficar assim, reforçado por dentro. Vamos soldar agora a região aqui. Depois finalizar ele. Vamos começar a soldar. Finalizamos a solda. Aqui, estou soldado já por dentro. Vou dar o acabamento para finalizar ela. Cortamos faixa de dois centímetros mais ou menos da longarina. Dois centímetros mais ou menos que a gente cortou na longarina. Fizemos um reforço por baixo. Soldamos. Vamos passar um bate-pedra e emborrachar ele. Finalizamos a parte de... Cortamos essa região aqui, olha. É nessa altura aqui, olha. A gente cortou essa região aqui. Para encaixar o braço legalzinho aqui, rebaixa. Fizemos o reforço por dentro. Para não ficar aquele oco, né? E nem fazer barulho. Nem perder o reforço da longarina. Passamos o KPO já. Finalizamos o KPO. Vamos montar a suspensão agora. Bolsinha ar aqui em cima aqui. Montar aqui, olha. E senão tem problema com aquele buraco que o pessoal faz aqui, olha. Aquele buraco acontece o quê? Você perde o reforço da longarina. Não aconselho não, hein? Faz só o máximo possível para poder rebaixar. E esse carro está bem baixo, hein? Vou mostrar o vídeo dele embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizado o serviço. Da longarina. Da longarina. Olha o tourificou. Vai baixar? Olha o tourificou da longarina. A roda? A roda? Justinha. Outro lado, mesma altura. Justinha. Serviço finalizado. Serviço finalizado. No Bora. 2000 e... 2001. A traseira. Show, hein? Vai baixar. Vá baixar. E... 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho